Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Senna e hoje galera voltamos no Naruto Defend Simulator Isso mesmo, esse jogo que é maravilhoso e todos vocês adoram gente, isso aí a gente vai hoje conhecer 3 personagens aí lendários aí na história de Naruto galera E é isso aí, eu tô falando do Zetsu tá? Tô falando do nosso querido Zetsuzão aí, que ele já começa aí com muito dano tá certo? Já temos, vamos falar também aí do nosso querido Obito e vamos falar também do nosso querido aí Minato, tá bom? Então por favor galera, se você já é fã de Naruto Defend Simulator, já deixa aquele likezão pra fortalecer aqui E aproveita pra ir lá no Instagram e seguir a gente, porque assim você vai tá nos ajudando a fortalecer também lá naquela plataforma, beleza? Então gente, é o seguinte, aqui eu separei eles 3 porque são personagens que tiveram de uma tal forma uma ligação, tá certo? Quem aí acompanha a história de Naruto, quem já assistiu todos os capítulos, não tô falando de Boruto, tô falando do Naruto mesmo, tá certo galera? Do Naruto Shippuden Então se você acompanhou, você sabe que o Obito teve uma luta épica aí com o nosso querido Minato, tá? Que foi aí aonde infelizmente o Minato perdeu a sua vida E também galera, o nosso querido Zetsu, ele tem uma ligação com eles aí Até porque galera, se não fosse o Zetsu aí, o nosso querido Obito não tinha sobrevido, né? Também, além junto do Madara, né? Então vocês já sabem aí a história Então o que eu quero mostrar pra vocês hoje é a força deles aqui no Naruto Defend Simulator, tá bom? Beleza, então galera, é o seguinte, nosso querido Zetsu aí, ele tem galera 700 aí Ele começa cara com 700 e vai até 1200 Lembrando que ele tá level 1, tá? E o nosso, o nosso estrela também tá nível 1, tá certo? Nosso querido Obito também segue aí na mesma pegada de nível 1 Mas ele tá aí com duas estrelas, tá bom? E ele tem praticamente galera, o mesmo tanto aí de força do nosso querido Zetsu, tá bom? A diferença é que o ataque, o cooldown dele, a velocidade de ataque dele É muito mais rápido do que aí o nosso querido Zetsu Só que ele também perde um pouco em range, né? É quase a mesma coisa, praticamente os dois A diferença é que o Zetsu é mais barato porque ele tá nível 1 ainda E o nosso querido Minato, galera, ele é um pouquinho mais fraco Ele tá nível 1, mas ele já dá 550 aí de dano no início e 951 Galera, eu gosto de fazer essa... Eu gosto de fazer essas comparações de nível mais fraco Porque galera, infelizmente não é todo mundo que vai conseguir pegar ele 5 estrelas Algo do tipo tão rápido Então a gente aí gosta de fazer essa comparaçãozinha aí, beleza? Então gente, eu vou abrir aqui uma partida E um bora se mora, bora ver como é que esses personagens estão se saindo aqui E como é seus poderes, tá bom? Então volto já E beleza galera, então estamos aqui no modo infinite dessa partida, tá? Bora lá, bora começar os nossos experimentos, tá bom galera? Como é gente de costume, a gente já começa aqui com o nosso querido primeiro personagem Que vai ser aqui o Zetsu, tá bom? Então, oita, que isso cara? Que isso maluco, o cara é muito brabo, olha isso Caramba velho Ele dá um... Ele some daqui galera Que caramba gente Que poder legal Eu curti cara Na moral, na moral mesmo Curti ó Olha aí ó, como ele é doido Ele some ó Some Vai Caramba, muito legal Então bora fazer o upgrade já E pra 840 galera 840 né Já vai tá ajudando a gente Bora lá, deixa eu tá colocando Os personagens de farm, tá galera? Eu trouxe logo esse personagem de farm aqui rapidão Só pra A gente já ter né O... Bom, colocar os personagens logo no máximo, tá? Então deixa eu tá colocando aqui meus personagens de farm Rapidão A gente tá passando até a onda logo aqui também Bora, 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 bora E cara Show de bola galera Consegui colocar tudo Colocar auto skip E vambora galera Bora e bora Olha aí cara Curti gente Esse daqui eu já curti logo de primeira Já tá dando aí 1080 de ataque ó 1080 de ataque Tá muito legal cara Muito massa Olha aí ó Vamos ver ó Vamos ver ó Vai passar aí o inimigo Olha aí ó Pô Ele entra embaixo da terra E sai aqui Ele morde os caras E faz uma explosão né cara Muito legal E isso daqui Eu achei incrível Porque ele colocaram a referência realmente Com o personagem do anime Sabe por quê? Porque cara No anime ele realmente Entra debaixo das terras E tudo mais né Legal gente Legal Vamos tá colocando ele nível máximo aqui Já tá dando 1210 né cara 1210 aí pra alegrar nós Já vai ajudar demais a gente Bora lá Deixa eu tá colocando aqui Mais dinheirito Ele vamos ver se ele consegue destruir o boss Eu acho que não vai conseguir não gente Acho que só ele aqui Não vai destruir o boss Até porque ele já desistiu Já mudou até de Ah cara Já mudou Mas não tem problema gente Eu vou deixar aqui atrás O nosso querido Pen Tá certo Se você ainda não assistiu aí O vídeo A gente testando o Pen Vai tá aparecendo um card Aí em cima jovem Então clica aí também Aproveita Já que você Vai tá clicando Pra deixar carregando E depois de assistir esse vídeo Você vai assistir do Pen Dá uma passada na nossa loja O link tá aqui na descrição E eu tenho certeza que você vai gostar Pegar uma roupinha como essa galera Olha isso gente É uma roupinha que nem a do Kirito Tá bom Muito legal Muito legal mesmo Certo galera Então nós já vimos aqui Que o nosso querido Zeitz Ele ataca por baixo da terra né Ok Então bora conhecer agora O nosso querido Obito Bora ver Caramba cara O Obito é muito doido Olha isso Ele joga um Que isso cara Eu não tô entendendo Ele dá um ataque Ele joga madeira nos peitos dos caras O bicho é doido mesmo cara Bora colocar mais nível aqui nele Vamos ver A velocidade galera Eu quero ver a velocidade Que ele ataca hein Bora ver a velocidade Que ele ataca Tum 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 Vamos lá Vamos lá Temos aí uma velocidade De ataque dele muito boa Ele tá com 1.4 no máximo Então a cada 1 segundo e meio Praticamente ele ataca gente Então já é muito rápido Eu acho muito rápido No meu ponto de vista galera Na moral E o cara É muito legal também O especial dele Não curti tanto Como o nosso querido Zeitz O nosso querido Zeitz Eu achei bem mais superior Mas deixa a tua opinião Aqui embaixo Eu quero saber aí Se você tá gostando Ou não desses personagens Beleza E qual o personagem Que você vai mais gostar Desses três aqui Que a gente tá abordando Tá certo Então eu já vou deixar Outros Zeitz Logo aqui galera Pra gente né Vamos lá Deixar ele aqui no máximo Show de bola Olha aí Vamos lá Vamos tá vendo os dois E atacando hein Os dois atacando aí Tão muito louco galera E por último galera Bora testar o nosso querido Minato tá Vamos ver aqui O ataque do Minato Galera Olha aí ó Ele joga um que Meu Deus Eu não consegui Cara é muito rápido Eu não consigo ver Eu não consigo cara Ah uma bola de fogo Ué Uma bola de fogo Era massa Era massa Se ele usasse um O nosso Rasenga né Cara Sei lá Alguma coisa Então jogasse aí A Kunai E se até transportasse né Mas eu entendo galera Quem tá produzindo Esse game aqui Provavelmente tá produzindo Outros também E não tem um tempo Um tempo suficiente Pra poder né Trabalhar Como o do All Star da vida Algo do tipo Mas Tá muito legal gente Eu recomendo vocês Assistir Tem mais de mil pessoas Jogando esse jogo Simultaneamente E se a gente alcançar 50 mil likes Vocês vão disponibilizar Mais um código E se você veio Aqui atrás dos códigos Os códigos estão Na descrição Aqui do nosso vídeo Tá bom Então clica aqui na descrição Estão todos os códigos Que estão ativados Nesse exato momento Então pega eles aí Que eu tenho certeza Que vocês vão A estar aproveitando Então galera Como de costume A gente agora Vai começar Lotar o mapa Com eles aqui Tá certo Então vocês sabem Depois que eu faço A gente conhece Os personagens E tudo mais A gente começa A lotar eles aqui Espalhados no mapa Nesse corredorzão Aqui louco Tá bom Então bora lá Bora tá Dividindo eles aqui Vamos tá colocando Todos esses personagens Aqui no máximo E vamos ver galera Como é que vai sair Essa destruição Né deles aqui Cara Pelo mapa Bora lá Destrói aqui Coloca aqui Coloca mais um Obitozão aqui Deixa Eu colocar até Eu acho que eu vou colocar Um pouco mais na frente Galera também Né Acho que vale a pena A gente colocar uns dois Aqui também Vamos colocar Deixa eu ver Obitozão aqui Na frente Eu acho que não dá Né galera Dá sim Dá pra colocar Dá pra colocar Ele aqui na frente E dá pra colocar Ainda uns Eita Aqui também Vamos colocar outros Eita Qualquer um em cima Do outro Oh meu Deus do céu Pera Deixa eu vender ele aqui Eu colocar um minato Olha galera Aqui já não posso Só posso até aqui Então acho que o minato Vai ficar aqui Certo Ok Colocamos outro aqui Vamos colocar outro Desse cabeção aqui Vamos estar colocando Mais um Obitozão aqui E vamos estar colocando Mais outro minato Aqui também E a gente encerra Colocando mais um Desse zetsu Aqui atrás Beleza Olha isso Cara Bora ver a destruição Desses personagens Galera Caramba Caramba Cara Custi Gente Custi demais Esses personagens Aqui Eu estou louco Galera Para conseguir Colocar esses personagens No nível máximo Mas como eu falei Para vocês No começo do vídeo Não é simples De estar colocando Os personagens No máximo Galera Estou falando Em relação As estrelas Tá Por que cena É difícil Cara Porque você tem Que ter muita sorte Aí E conseguir pegar Eles nos pits Com uma estrela Boa Se você não tiver Essa sorte Você tem que Evoluir eles E muitas vezes Deles Precisa muito Dos personagens Tipo Exemplo Para ir para duas estrelas Você precisa Dois de uma estrela Dois estrelas Para três Você precisa De duas Estrelas E assim vai Então vai ter Que por esse Cargar Bastante personagens Tá certo Bastante personagens Mesmo Principalmente Eu que estou liso Galera Aqui ó Porque eu gastei Todos O meu dinheiro Tentando pegar Os personagens Para trazer Vídeos Para vocês Então eu vou Estar voltando A farmar Mais agora Em off Tá bom Na próxima semana A gente vai ter Bastante vídeo De naruto também Defende simulador Então já aproveita Aí Para conferir Se você Está inscrito Aqui no canal Tá certo E cara Se você Eu também Estou liso De dinheiro Eu não sei Onde pegar Dinheiro Cara A gente fez Um vídeo Para você Cara Um vídeo Onde está Aqui em cima No cardzinho Falando a respeito De como ganhar Dinheiro Aqui no Naruto Defende Simulator Não dinheiro Durante as partidas Dinheiro E se Também Aí Para você Rodar E pegar Os personagens Mas se você Quer também Saber personagens De farm Como esse Que eu estou Utilizando Tem vídeo Também Aí E se você Quiser Que eu Traga A farm Mais simples Sem ser A melhor Também Eu posso Estar Trazendo Aí Tá certo Então Show De bola Olha Isso Cara Está Destruindo Tudo Aqui Meus Personagens Eu acho Que a gente Consegue Até Uma wave 50 60 Só Com eles Aqui Sem A gente Precisar Colocar Aqui O meu Pen E o Son Goku Cara Beleza Então A gente Não Precisa Estar Colocando Eles Aí Beleza Show De bola Então Eu estou Gostindo Demais Eu gostei Desse Personagem Vou tentar Evoluir O máximo Que eu Consigo Que eu Quero Ver Se eles Dão Pelo Menos 10 11 Mil De Rápido Mas Não Deixa De Ser Um Vídeo Legal A Respeito De Naruto Defende Simulator Porque Vocês Sabe Que Eu Estou Sempre Trazendo Testando Todos Os Personagens Não Importa Se Eles São Raro Não Importa Se Eles São Normais Não Importa Se Eu Pegar E A Gente Vai Trazendo Aqui No Canal Pra Vocês Conferir E Vocês Saber Se Vale A Pena Não Tá Pegando Então Tô Tentando Ajudar Vocês Ao Máximo Que Vocês Puderem Tá Certo Então Gente Muito Obrigado Fiquem Com Deus Tá Certo Não Esquece De Verificar Tua Inscreção E Se Você Não É Inscrito Se Escreve Pra Você Não Perder Nenhum Vídeo De Naruto Defende Simulator Aproveita Pra Deixar Aquele Like Se Você Gostou Do Vídeo Tá Certo E Seguir A Gente Nas Redes Sociais Então Tô Esperando Você No Próximo Vídeo De Naruto Defende Simulator E De Diversos Outros Jogos De Roblox Que Eu Tô Sempre Trazendo Aqui Com Vocês Então Fiquem Com Deus Um Beijo No Coração E Até O Próximo Vídeo Valeu Tchau Tchau